É que eu me peguei pensando e olhando aquela lua E vi que os meus sonhos estavam pro lar Mas vi que era longe demais Pois é, a vida é dura Mas quem luta conquista Então fui buscar e eu cheguei Tô aqui, tô da favela, eu vim de lá Sou ser humano, cê também é Então cê pode chegar Só basta ter muita fé Por fé e acreditar Só basta ter muita fé Por fé e acreditar Eu cheguei, tô aqui Tô da favela, eu vim de lá Sou ser humano, cê também é Então cê pode chegar Só basta ter muita fé Por fé e acreditar Só basta ter muita fé Por fé e acreditar Aê, esse é o do bom Do bom não, tinha que ser Do foda É que eu me peguei pensando e olhando aquela lua E vi que os meus sonhos estavam pro lar Mas vi que era longe demais